As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a cabine do caminhão prensada contra o poste, que por pouco não se partiu com o impacto. O homem fica o tempo todo ao lado do veículo para amparar o motorista, que ficou preso entre as ferragens. Segundo testemunhas, o caminhão virou quando tentou desviar de um carro que teria freado bruscamente e acabou se chocando com o poste.